Oi, oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Tô aqui pra mais um vídeo de dicas sobre trabalho com cães, dicas em dog, pílulas em dog, como vocês queiram chamar. Hoje, o tema do vídeo de hoje vai ser a grama do vizinho. A grama do vizinho é mais verde, o trabalho do vizinho é melhor, o vizinho ganha mais dinheiro e assim vai. Nesse nosso mercado de trabalho com cães, pra quem tá dentro desse mercado, a gente sabe que é um mercado super competitivo, um mercado com muitos egos grandes, com muita discussão, com muita controvérsia e eu acho que é importante a gente levar em consideração uma coisa em relação ao trabalho alheio. O sucesso ou fracasso alheio não definem o seu sucesso ou o seu fracasso, tá? Infelizmente, eu sei que tem muita gente que usa muito desse tipo de exemplo pra subir ou até pra se autoflagelar de alguma maneira em relação ao seu próprio trabalho. Então, o caminho mais simples, na verdade, o caminho mais certo e mais honesto é você focar no que você faz. Tá? Óbvio, como todo profissional de um mercado específico, se você quiser pesquisar o trabalho dos outros, ótimo, é sempre legal você saber o que as pessoas fazem, mas com a visão um pouco mais construtiva, né? Claro que na sua pesquisa você vai encontrar pessoas que você se identifica, que você admira, como você vai encontrar pessoas que você não necessariamente admira e não necessariamente se identifica e, de repente, você acha que aquilo ali não tem nada a ver com você. É importante você ver os dois lados, é importante você entender o que é que... pra onde você se atrai, o que é que você admira, o que é que você não gosta. Porém, no seu conteúdo, no seu trabalho no dia a dia, nas suas postagens, nos seus vídeos, o seu papel é contribuir com informações educativas pra sua audiência, tá? Informações construtivas e educativas. Falar do sucesso ou falha alheia de nada vai contribuir pra o seu futuro cliente ou a sua audiência que tá ali assistindo e consumindo o seu conteúdo todo dia. Todas as pessoas falham, muita gente tem acertos e erros, muita gente vai pelo caminho certo, muita gente vai pelo caminho errado, mas o nosso papel, quando a gente abre, monta o negócio, quando a gente quer construir um negócio, não é necessariamente apontar os erros dos outros, nem necessariamente ficar só se autocriticando, olhando pro sucesso alheio e achando que a gente nunca vai chegar lá. Não é nem um caminho, nem outro, tá? Vamos aprender a ver o trabalho dos outros de uma forma um pouco mais construtiva, o que você não gosta, você descarta, o que você gosta, talvez você agrega pra você e apresenta do seu jeito, mas a verdade é, o que cada um faz, a grama do vizinho não reflete a sua grama. O que acontece do lado de lá, nada tem a ver com o que acontece com você. Não é porque uma pessoa teve sucesso que você vai ter, não é porque uma pessoa falhou que você também vai falhar. E usar desses argumentos pra fazer o seu negócio se mover, não é um caminho muito legal, não é um caminho muito ético. Pense que você tá falando de frente pra uma audiência, que são potenciais clientes seus. O que essas pessoas vão pensar, e como essas pessoas vão ver você e o seu negócio, se você usa desse tipo de artifício pra atrair audiência. Não é uma coisa legal, tá? Eu acho que se você pensar de uma maneira simples, você tá com audiência bacana, você tá começando a construir uma audiência de conteúdo de valor. Isso é o mais importante, tá? Não se preocupe necessariamente com o conteúdo que as outras pessoas estão apresentando. Se preocupe com o seu conteúdo, o que você apresenta pro seu cliente. E eu não tô falando só em formato de vídeo, postagens de rede social, não. Eu tô falando no dia a dia do seu trabalho, no papo que você tem com o cliente que você atende, numa primeira consulta que você faz com o cliente, ou numa primeira visita que um cliente faz pra você. Mantenha o seu trabalho dentro da sua própria esfera. Fale sobre as suas experiências, a sua filosofia de trabalho, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, no que você acredita e no que você não acredita. Mantenha a coisa num nível simples, educativo e construtivo, que assim você vai, com certeza, construir, na verdade, uma audiência melhor. Uma audiência com mais clareza, com mais ética, com mais interesse de verdade no que você faz. Pense que muitas vezes, às vezes a gente acha que falando sobre as falhas alheias, a gente vai atrair o cliente pra gente e muitas vezes o efeito é contrário, tá? Quando você fala mal de outras pessoas, às vezes só faz com que a sua audiência fique curiosa em relação àquelas pessoas e aí sim as pessoas vão procurar de quem é que você tá falando, tá? Então, vamos usar de uma política de comunidade favorável, onde existe espaço pra todo mundo e você pode e deve construir seu negócio agregando valor, não necessariamente mostrando o que as outras pessoas estão fazendo de errado, tá? Existe muito espaço no mercado, a sua audiência vai saber quem você é muito rápido e ela vai poder identificar o que você tem pra oferecer pra ela. E se o que você tem pra oferecer pra ela são só críticas em relação ao trabalho alheio, de fato, você não tá construindo muita coisa de valor. Então, foque no seu trabalho, foque nos seus métodos, no que você faz, na sua filosofia, que assim, com certeza, você vai abrir um espaço bem maior pra um engajamento mais educativo e mais construtivo usando a plataforma que você quiser usar. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica de hoje. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.